É, meus amigos, o que era pra ser uma terça-feira normal começou com uma notícia bombástica aí porque mais um movimento foi feito pela galera da Microsoft, mais precisamente ali, do Xbox e tudo mais, né? Porque eles compraram uma empresa pouco conhecida aí por muitas pessoas do mundo dos games que é a nossa querida Activision Blizzard. E pra poder falar sobre isso aqui hoje, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, hoje o Alanios que tá comprando o mercado tudo aí de desenvolvedor que tá quebrando. Pois é, rapaz. Xbox nos surpreendeu mais uma vez depois do seu movimento ali com a Bethesda há muito tempo atrás. Agora os joguinhos daquele catálogo ali dessa empresa já fazem parte do time Xbox e tudo. E desta vez foi a Activision Blizzard, que a gente sabe que não vinha muito bem das pernas, já tinha um tempinho aí. Muita gente chateada, principalmente com a Blizzard. Eu também sou um desses porque eu sempre curti demais os games da empresa. E agora acontece esse movimento, rapaz. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, as implicações disso daí. Coisas boas, coisas preocupantes aí também nesse meio. Então já aproveita pra poder deixar o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então assim, galera, vamos lá. Pra poder contextualizar o pessoal aqui, Alanios. Quem não tá sabendo, quem tá debaixo de uma pedra nesse mundo dos games aí e não tá sabendo o que rolou, Microsoft adquiriu simplesmente Activision Blizzard por quase 70 bilhões de dólares, entendeu? Ou seja, troquinho de pinga ali, entendeu? A gente ganha isso em um ano de trabalho, tranquilo. De boa, assim. A trocadinha do bruxo. Exatamente, Geralt, meu filho, numa incursão lá contra algum tipo de monstro, já ganha isso fácil. E aí, cara, dentre os estúdios aqui que eles acabaram adquirindo e tal, a gente tem Activision, Blizzard, Digital Legends, Infinity Awards, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Stray Ark. Então assim, vários estúdios fodas que faziam parte da Activision Blizzard aí. Muitos desses aqui que eu acabei de ler, inclusive, os nomes num release que a gente recebeu, vocês reconhecem por fazer jogos com o próprio COD, que é o Call of Duty e tal. E aí, obviamente, é de se imaginar que Overwatch, Diablo, Call of Duty, Cage Crush, Warcraft, Starcraft, tudo vai pra esse catálogo do Xbox agora, já que eles adquiriram essa empresa aí, entendeu? Esse é um movimento, assim, bem da hora, porque se a gente for pensar em termos de Xbox, a gente vai ter jogos gratuitamente no Xbox Game Pass pra gente, que tem assinatura e tal, Day One e tudo mais, mas por um lado também é um pouco preocupante. Fala aí, Alanis, o que você achou desse negócio, mano? À primeira vista, eu fiquei super contente, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi, nossa, Diablo 4 Day One no Game Pass, Starcraft 2 no Game Pass do PC, nossa, tô feliz. World of Warcraft também deve estar chegando por aí. Então a gente pensa, não vou precisar gastar dinheiro com Call of Duty mais. São essas coisas que vêm no primeiro momento, né? E naturalmente, né, que eu não posso também deixar de falar de Candy Crush, né, em 4K no Xbox Series 7. Então, assim, a primeira vista, pro meu caso, né, que eu tenho Xbox e tal, eu vi um monte de coisa benéfica, né, pra mim, consumidor, acontecendo ali, né? Game Pass, nossa, vai bombar. Mas, se a gente pensar de um modo geral, isso, eu acredito que é uma baita de uma provocação. Isso gera, sim, um movimento grande no mercado por contrapartida de outras empresas que não devem ter ficado muito contente com isso. A gente estava até comentando em off, né, também uma questão de como é que fica em relação à comunidade de Call of Duty, né, que acabou fechando ali no PlayStation e tudo mais. E agora, ou migra pro Game Pass do PC ou compra um Xbox. Pros competidores ali, tanto faz. Eles vão sair de uma plataforma pra jogar na outra e equipamento vem, né, como você tinha comentado comigo em off, em contrapartida, pra nós, mortais comuns, né, da mesma forma que eu preciso agora comprar um Play 5 ali se eu quiser jogar um Street Fighter V no console, né, um Final Fantasy XVI, a galera agora vai ter que comprar, né, um Xbox pra jogar no console ali no Call of Duty se eles quiserem, né. É uma coisa que acaba pesando pra muita gente, né. Esse é um movimento comum de mercado em termos de concorrência, gente, falando assim, né. Porque, poxa, não tem como, cara. A Xbox é concorrente do PlayStation e vai ser assim pro resto da vida, assim como tem a Nintendo nesse bolo aí, que sempre esteve sobrevivendo com seus exclusivos, que, poxa, são muito bons, cara. Os caras são muito criativos e tal. Eles conseguem ganhar muita grana até hoje com os mesmos jogos, praticamente. Isso é uma façanha muito da hora, assim, apesar de a Nintendo decepcionar bastante em termos de Brasil com os preços aqui, porque, puta merda. Pegando o exemplo do COD aí que o Alanios deu, né, que a gente tava discutindo em off aqui. Eu conheço uma galera, assim, sabe, e a comunidade do COD como um todo, pelo que eu já percebi, até mesmo em eventos, né, sempre foi muito atrelada ao PlayStation. Em uma das BGS que a gente foi, cara, eu lembro de um stand gigantesco pra um lançamento de um novo COD que eles tinham feito. E, mano, era basicamente tudo PlayStation pra galera experimentar o game ali. Não tinha PC nem Xbox. Então essa parceria mais próxima, assim, que eles estavam com o pessoal da Sony, acabou. Não vai ter mais daqui a um tempo. Os jogos que já foram lançados, que já estão no mercado, beleza, vão continuar da mesma forma. Mas os próximos títulos, a partir do momento que a Microsoft e a Xbox aí fechar essa negociação, porque ainda não tá totalmente fechada, já está em transição, os próximos games que vierem, cara, já era, entendeu? Eu, pelo menos, acredito nisso, porque o Phil Spencer não é besta. A mesma discussão que a gente teve, Alanis, quando eles compraram a Bethesda. Eles já fizeram movimentos aí de colocar games da Bethesda como exclusivos do Xbox. E a gente tinha discutido, falando, não, pode ser que eles mantenham essa questão aí do multiplataforma pra alguns jogos, pra justamente movimentar, ter mais dinheiro, entendeu? E dar a possibilidade de mais pessoas jogarem. Mas eles não são bestas, mano. Eles vão pegar, assim, grandes títulos ali e colocar pro Xbox somente, ou então pro Xbox e pro PC e tudo, e o pessoal do PS vai ficar chupando dedo. Mas, assim, a gente tá comentando tudo isso daqui, pessoal, expressando a preocupação. Tem nada a ver com guerra de consoles, tá? Porque eu e o Alanis, a gente joga em qualquer plataforma. Pô, eu tenho PC, eu jogo os games do Xbox no PC, tenho o PlayStation, o Alanis tem Xbox, eu tenho Xbox também, só não tenho o Series ainda, mas eu tenho o meu One aqui, que funciona bem até hoje. Então, assim, é mais mesmo uma questão de como é que vai ser a movimentação de mercado aí com base nisso, porque vai dificultar, querendo ou não, pras pessoas de outras plataformas, igual a galera ali que sempre priorizam o PlayStation, né, Alanis, pra poder jogar aí o seu God of War, seu Horizon, entre outros jogos exclusivos que essa plataforma tem. Agora, como tinham aí antes, né, um Diablo saindo pro console, a gente teve o Diablo 3, né, pros consoles aí, Call of Duty, mesmo que era muito forte, Overwatch também, tinha muita gente que jogava no PlayStation, não vai ter mais. E isso é complicado, entendeu? É assim, nesse lance de guerra de consoles, né, eu acho que no final das contas, quem acaba ganhando é o PC. Quer ou não, vai ter uma galera que vai acabar escolhendo migrar pro PC e tal, em vez de comprar um console. Às vezes, já tem até o PC que tá ali, sabe, e não usa muito, e aí agora vai usar pra ter os seus títulos que não vão, que não vão estar disponíveis aí no futuro, mas vão dar pro PC porque é Microsoft, entendeu? É, se não sair no console, sai no Game Pass, né, pra PC. Eles comentaram em alguma coisa de que alguns jogos da Activision parece que eles vão manter multiplataforma e tudo mais. É aquilo que a gente falou, mesmo, como você disse, né, mesma discussão a respeito da Bethesda. Exato. Os grandão é meu, os pequenininhos a gente divide, entendeu? Mesmo que eles façam alguma coisa do tipo assim, vai lançar tudo primeiro no Xbox, daqui um tempo, daqui uns dois anos, Playstation, aí vocês vão enxergar esse joguinho aí. Porque, cara, é estratégia comum de mercado, se eles adquiriram a empresa no valor que eles adquiriram assim, eles não vão querer dividir essa fatia do bolo pra galera ir lá comprar Playstation, entendeu? Eles vão querer usar disso pra poder fazer a galera comprar PC ou principalmente aí o Xbox. Porque pode ser que eles coloquem muitos desses games aí, não sabemos ainda, tá? Mas pode ser que eles coloquem no Game Pass para o Xbox primeiro e depois chega pro PC, entendeu? Já aconteceu isso outras vezes com muitos jogos. Embora eu acho bacana pra caramba essa estratégia do Xbox Play Anywhere que eles usam, né? Você pode jogar tanto no Xbox quanto no PC. E aí a gente tava até discutindo, né, Alanius, qual que seria um passo aí da Sony pra poder tentar correr atrás desse negócio aí, né, cara? Porque assim, a gente sabe que a Sony ela é forte em termos de exclusivos. Poxa, os exclusivos delas são maravilhosos, assim. Eu, pelo menos, gosto pra caramba, hein? Acredito que muitos de vocês aí também. Exclusivo da Sony quebra tudo, né? É, não, arrebenta, cara. Assim, arrebenta. Em termos de exclusivos para mim, para o Caio, aqui na minha humilde opinião, eles ainda estão na frente do Xbox, tá? E eu não tô dizendo que o Xbox é ruim por causa disso não, tá? Olha aí, ô fanboy. Cuidado aí, viu? Mas assim, né, Alanius, a gente tava discutindo em off aqui a possibilidade de, sei lá, se a Sony for fazer algum movimento pra poder correr atrás ali e adquirir um estúdio, uma empresa grande também para si própria, a gente vê que eles têm uma relação muito próxima com a Square Enix. Não é de hoje que tem muita coisa dessa empresa, igual aos Final Fantasy da vida aí, lançando direto pro PlayStation e ficando só ali por um tempo, igual o Final Fantasy VII. agora que ele tá pra chegar pro PC, né? Se eu não tiver chegado, eu não acompanho muito bem essas notícias esses tempos. Seria um passo muito foda se o PlayStation daqui um tempinho anunciasse, tipo, ó, compramos a Square. É igual a gente tá falando, cara. Isso é um movimento normal de mercado de acontecer porque elas são empresas concorrentes. Por um lado, isso é ruim por conta dessa questão do monopólio das empresas, entendeu? Justamente por essa questão de você possibilitar muitos que tenham um console ali pra poder jogar até de graça por conta do Xbox Game Pass que basta você ter uma assinatura. Em contrapartida, as pessoas que têm um outro videogame, uma outra plataforma vão ficar impossibilitadas de jogar e vai ter que desembolsar uma grana muito fodida aqui no Brasil, pelo menos, pra poder ter acesso a esses jogos. Por esse lado, é ruim. Lá fora, é mais fácil, né, de você ter os dois consoles, entendeu? E é até comum, né? A galera vai lá e compra todos porque é uma coisa mais acessível. Eu digo lá fora pensando em Estados Unidos, assim, porque eu sei que tem lugar que é pior do que o Brasil. Pensando por esse lado, quando a Microsoft comprou a Bethesda, logo depois a Sony anunciou que tinha comprado um estúdio lá. A relação da Sony com a Square já é muito próxima. Eu não tenho certeza, assim, eu acredito que seria um movimento destruidor da Sony chegar lá e comprar a Square agora, né, falar, tá bom, então, beleza, isso aqui é meu. Como eles já têm uma relação próxima, eu acho que isso vai estreitar ainda mais, né, a Square, ela tem uma história de trabalhar com Final Fantasy só para a Nintendo lá atrás, depois isso foi para a Sony, né, por conta de hardware do Caramba 4, e essa relação começou a ficar mais estreita, já teve um rumor aí de que a Square tinha anunciado mais exclusivos, anunciaram não, mas de que pretendia mais exclusivos para a Sony, então, em cima disso, a gente começa a pensar que provavelmente começa a ter uma separação maior aí nos mercados, entendeu, se a Microsoft não correr rápido em cima aí das empresas em desenvolvimento japonesas, talvez a Sony comece a fazer um movimento lá para separar de um lado o Xbox com as desenvolvedoras ocidentais e do outro ali a Sony com as desenvolvedoras japonesas, né, nos jogos de luta, né, é praticamente já tudo da Sony, e aí agora, né, os RTS e os jogos de tiro estão ficando tudo da Microsoft, né, eles estão dividindo bem ali o público, sabe, nesse sentido. Bom, meus amigos, mas é isso, cara, vamos esperar poder ver agora as implicações disso no futuro, como é que vai funcionar, a gente já teve, a gente já teve um vislumbre disso com a compra da Bethesda e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora, o que que vocês acharam dessa aquisição, dessa nova aquisição do Xbox Microsoft, aí, né, na compra da Activision Blizzard, deixem aqui embaixo seus comentários a respeito disso, sem guerrinha de console, tá, pelo amor de Deus, estamos todos felizes jogando em qualquer uma das plataformas, não existe plataforma melhor do que outra, existem títulos diferentes e exclusivos para cada uma delas, sim, vai da sua preferência, não existe plataforma melhor do que outra, pelo amor de Deus, sem briguinhos nos comentários, tá, pessoal, ajudem nós aí nesse ponto, e novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, vamos ficar por aqui, um beijo aí, para todos vocês, até mais, vamos! Tchau, Tchau, Tchau,